Música Véanse y recuerdan Por qué no cuido tu techo Porque cada mañana No vuelvo a estudiar Con un aplauso Música 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 Ahora tú ya A ver si Cuando yo veo algo Los pomperas se quedan Música 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 O que é que o pai não está pegando as armas? O pai está pegando as armas. O pai está pegando as armas. O pai está pegando as armas. Muito obrigado, senhoras e senhores. A gente quer ir lá. O pai está pegando as armas. E aí a todos, minha gente, hoje estávamos na Casa da Comedia, aqui com os melhores estandoperos, estão apresentando aqui, assim que não se pode perder, porque estão com malas instalaciones, o melhor serviço e os melhores shows, ven a viver.